A menininha de 4 anos aguarda ansiosamente a chegada do recém-nascido irmão caçula quando a mãe chega da maternidade com ele no colo, entra em casa, o coloca no berço, a menininha corre sobe no berço, olha a admirada no rostinho do irmão e diz irmão, me lembra quem é Deus, porque eu esqueci nessa caminhada da vida a gente tem a péssima mania de ficar lembrando de coisas insignificantes a gente esquece de coisas importantes e eu queria te relembrar de uma coisa urgente crescemos demais, esqueça de algumas coisas e relembre rápido de outras muito mais importantes crescemos demais, aquecendo aqui e esfriando aqui na cantata da vida a gente desarmoniza irmão, desafina na cara dura e a gente não coloca mais os graves, médios e agudos no lugar e a canção da vida a gente vai gritando, deixando de cantar harmonicamente crescemos demais Jesus percebendo que os discípulos dele estavam impedindo a chegada de crianças até Jesus e ele dá uma bronca e diz assim, não impeçam eles de vir a mim, porque deles é o reino de Deus inclusive, quem não vier a mim, como esses pequeninos, jamais verá o reino de Deus nunca mais esqueça do que eu acabei de te relembrar não cresça demais esfrie aqui e aqueça aqui seja maduro homem e mulher maduros homens kids mulheres kids nunca se esqueça disso não 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 não